Então seria o 35, processo 48.500, 48.50, 2013, 3, recurso administrativo interposto pela Linear, participações e corporações, em face do despacho 3.3.2 de 2013 da SGH, que não conheceu o registro para a realização da revisão dos estudos de inventário da hidrelétrica do Rio Sararé, no trecho compreendido entre a sua nascente e a reserva indígena, incluindo seus afluentes, rios limpo e córrego atoleiro, estado de Mato Grosso. O diretor relator, doutor André Pitoni, informo que há pedido de sustentação rural. Sr. Diretor, e se não houver objeção, vou fazer um resumo aqui do encaminhamento. Esse processo eu tive a oportunidade de ler na sessão passada, o meu não estava presente, mas em síntese, é um inventário que foi feito, e esse inventário identificou-se quatro eixos. Então esse processo é relativo a um pedido de revisão de inventário, e os quatro seguintes, relativo ao projeto básico dos eixos identificados. Então no que diz respeito a esse processo de revisão de inventário, o agente apresenta uma argumentação na linha de aprimoramento no estudo de inventário. E diante disso ele faz um pleito à agência para que fosse permitido, que lhe fosse facultado reestudar o inventário. E a superintendência argumenta que não foi apontado nenhum vício, nenhum elemento que identificasse erro no estudo de inventário, e que por isso não via razões para alterar o inventário aprovado pela ANEL. Seria esse o resumo do processo. Então a ostentação em relação a ser feito pelo doutor Caioá, representante da Linear Participações e Incorporações Limitadas. Boa noite, senhores diretores. Bom, como o diretor relator já tinha mencionado, esse projeto já foi bem exposto na pauta da semana passada, apenas o diretor-geral não se encontrava presente no momento, mas vou ser breve nessa exposição. O que o empreendedor coloca aqui, com certeza, é de que na época que o inventário foi realizado, nós fizemos, de acordo com as características das resoluções antigas, e que permitiam uma cartografia e uma hidrologia bastante menos apurada. Consequentemente, quando assumimos os registros ativos desses projetos básicos, entendemos que com essa nova cartografia sendo realizada, a gente identificou alguns furos que poderiam gerar alguns problemas para a implantação dos aproveitamentos em questão. Fato este que nos levou a solicitar um pedido de revisão de inventário, porque entendíamos que podíamos estudar melhor o trecho em questão e apresentar uma alternativa. Chegamos a apresentar uma nota técnica que não exauria o tema, porque entendia que esse tema deveria ser exaurido em uma fase de reestudo. Acredito que essa é a colocação principal aqui, além do fato do empreendedor sempre reiterar que não foge as suas responsabilidades, se colocando sempre aqui como... querendo manter, inclusive, as garantias vigentes durante o período desse reestudo, para que não houvesse nenhuma dúvida de que o que o empreendedor quer é, na verdade, executar projetos que são, de fato, viáveis para ele e para essa agência. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 31 a 35, em que a matéria é predominantemente técnica e não tem nenhuma questão jurídica a ser examinada pela Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui eu vou acompanhar a área técnica, tem elementos fartos para indiferir o pedido de registro de inventário, estou no parágrafo 31 do voto. No que diz respeito, então, à argumentação técnica apresentada pela Linear para refazer o estudo de inventário, a SGH apontou que a empresa apenas indicou diversas alternativas que poderiam ser estudadas na revisão, dentre elas, a superintendência depreendeu que a alternativa 7 representaria melhor a divisão de quedas do Rio Sararé por apresentar o ICB, menor ICB e menor área lagada, que a diferença entre essa alternativa e a divisão de quedas aprovada no inventário implica a proposição de dois novos aproveitamentos, o Sararé S4 e 5, que o aproveitamento S4 pelo fato de ter potência igual a 1 mega, classificado como CGH, que o aproveitamento S5 possui a relação de potência instalada área lagada e ICB, que indica que esse aproveitamento dificilmente seria viabilizado e que as partições previstas no rio Atoleiros e Limpo são equivalentes, uma vez que aproveitam a mesma queda. Então, assim, a área conclui com que se concorda que as melhorias nos estudos hidrológicos apresentados pela Linear não garantem mudanças significativas na partição de quedas e, portanto, não há motivos injustificados aqui para alterar o despacho 4392 de 2011, despacho este que aprovou o estudo de inventário. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-004850-2013-03, voto por não conhecer, por ser intempestivo, do recurso administrativo interposto pela Linear em corporações contra o despacho 332-2013 emitido pelo SGH, que não concedeu o registro para a realização de revisão de estudo de inventário do Rio Sararé. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Linear para as passões em corporação limitada contra o despacho 332-2013 emitido pelo SGH, que não concedeu o registro para a realização da revisão do estudo de inventário direto do Rio Sararé. Próximo item. Próximo item.